Pessoal, argamassa pronta. Primeira coisa, tirar o pó do fundo das peças, que é um pózinho. Espuma levemente umedecida. Tirou o pózinho, aplica camada de argamassa aqui, camada de argamassa aqui, encosta os cordões. Lembrando, cordões no mesmo sentido de assentamento, beleza? Agora a gente vai compactar com a nossa marrita de borracha, borracha branca, pra não manchar as peças. Pessoal, assentamento de piso cimentício assim é mais demorado que o de porcelanato, tá? Porque tem vários aspectos. Como ele é mais áspero, profundo, e tem pequenas variações, às vezes tem que colocar mais argamassa, menos argamassa, tudo isso dá mais trabalho um pouquinho. É um trabalho diferenciado, porque é um piso diferenciado.